Antes que o tempo aplaia que as marcas este amor Com você do meu lado, meu mundo tem mais cores Juntos a gente escreve uma nova história Vai furacão! É que é isso, meu padrão! Pra machixar Raio de desejos, sombras de pensamentos É tudo o que restou desde nosso sentimento Frase de rascunhos de um amor mal resolvido Eu ainda penso em você todo dia Sinto que estamos na mesma sintonia Algo que me diz que nem tudo está perdido Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo Pra juntar esse amor que ficou em pedaços Tem que ser eu ou tem que ser você Antes que o tempo apague as marcas deste amor Com você do meu lado, meu mundo tem mais cores Juntos a gente escreve uma nova história Vamos virar a página desse mistério Viver um novo sonho, recomeçar do zero A gente pode ser feliz e tem que ser agora Tem que ser agora Raio de desejos, sombras de pensamentos É tudo o que restou desde nosso sentimento Frases de rascunhos de um amor mal resolvido Eu ainda penso em você todo dia Sinto que estamos na mesma sintonia Algo que me diz que nem tudo está perdido Quem de nós dois vai querer dar o primeiro passo Pra juntar esse amor que ficou em pedaços Tem que ser eu ou tem que ser você Antes que o tempo apague as marcas deste amor Com você do meu lado, meu mundo tem mais cores Juntos a gente escreve uma nova história Vamos virar a página desse mistério Viver um novo sonho, recomeçar do zero Viver um novo sonho, recomeçar do zero A gente pode ser feliz e tem que ser agora Antes que o tempo apague as marcas deste amor Com você do meu lado, meu mundo tem mais cores Juntos a gente escreve uma nova história Vamos virar a página desse mistério Viver um novo sonho, recomeçar do zero A gente pode ser feliz e tem que ser agora E tem que ser agora E tem que ser agora E tem que ser agora